Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Vera Garcia e eu sou criadora do blog Deficiente Ciente. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês a respeito do conceito de pessoa com deficiência. Então, o que é uma pessoa com deficiência? Quais os tipos de deficiências? As características de cada uma. Eu já fiz vários posts assim pro blog, mas eu não tinha feito assim esse assunto específico, tá? E eu fiz também porque tem muitas pessoas que às vezes escrevem pra mim e falam assim, Vera, eu tenho, por exemplo, eu tenho dificuldade assim, movimento com a minha mão. Será que eu sou considerada uma pessoa com deficiência? E eu gostaria de receber meus direitos. Então, aí nesse caso vai ficar bem assim, vai ficar legal pra pessoa, pra ver se ela se enquadra ou não, tá? Porque como vai ter os tipos e as características de cada um, vai ficar mais fácil. Tá legal? Então, gente, fique aí com o vídeo. Quem gostar desse vídeo, deixa um joinha aí. E quem quiser compartilhar, eu agradeço bastante. E também quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva pra ajudar aí o nosso canalzinho crescer, tá bom? E, bom, fica aí com o vídeo então. Entendo o conceito de deficiência, tipos e características. Pessoa com deficiência é de acordo com a ONU. De acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ONU, as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, entre parentes mental, né? Que antes falava mental, ou sensorial, visão e audição, os quais, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, igualdade de condições com as demais pessoas. Então, é um cidadão com os mesmos direitos de autodeterminação e o uso fruto das oportunidades disponíveis na sociedade. Deficiência não é sinônimo de doença e, portanto, uma pessoa não pode ter sua vida prejudicada em razão de sua deficiência. A pessoa com deficiência possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades. Pode apresentar uma ou mais deficiências, percebida ao nascimento ou adquirida ao longo da vida. Existem doenças que, embora não estejam enquadradas como deficiência, podem produzir direta ou indiretamente graus de limitação variados. Destacamos distúrbios de fala, da linguagem, o comportamentais e os transtornos orgânicos. Então, tudo isso aqui que eu estou falando é a pessoa com deficiência na visão da ONU. Existem doenças que, embora não estejam enquadradas como deficiência, podem produzir direta ou indiretamente graus de limitação variados. Destacamos distúrbios de fala, da linguagem ou comportamentais e os transtornos orgânicos. A deficiência é um atributo do ser humano, como ser alto, baixo, gordo ou magro, sendo que as pessoas com deficiência fazem parte dessa diversidade, com os mesmos direitos e deveres dos demais cidadãos. Então, essa daqui, a pessoa com deficiência, de acordo com a ONU. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência, veio confirmar esse novo conceito e adequar a legislação brasileira ao disposto na Convenção. Então, no parágrafo 2, ela diz assim, Estatuto define como pessoa com deficiência aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, lembra o que a ONU disse, né? Da definição legal, infere-se que há vários tipos de deficiência, que deficiência intelectual é uma espécie e o intuito da lei é igualdade de condições entre as pessoas na participação da vida em sociedade. Dessa forma, compreende-se que o novo conceito considera que a deficiência não está na pessoa, mas na relação entre a pessoa que tem impedimentos em alguma área com o meio, né? As barreiras que impedem sua participação plena na sociedade, tá? Que aí, no caso, se não tivesse essas barreiras, né? E não tivesse esses impedimentos, aí sim a gente podia falar de uma sociedade inclusiva. Bom, então isso daqui que eu acabei de falar pra vocês é a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que ela diz sobre o que é uma pessoa com deficiência. O Decreto 5.296 de 2004 diz respeito ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência e ele estabelece normas gerais e os critérios para acessibilidade. Então, esse decreto aqui é ele que vai dizer sobre, no caso, né? Do atendimento prioritário das pessoas, da questão da acessibilidade. Então, ele vai falar o que é, como é que é a pessoa com deficiência. Então, artigo 5º. Os órgãos da administração pública, direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário. As pessoas, aqui, no caso, ele fala portadoras de deficiência, porque foi em 2004. Então, em 2004, as pessoas falavam assim, né? Hoje, a gente já sabe que não, né? Que vocês viram que em 2015 já mudou, é? Em 2015, já fala pessoa com deficiência. E portadora, gente, por exemplo, um exemplo, né? Eu porto um RG. Hoje, eu tô com RG comigo, carrego ele comigo, amanhã eu não carrego ele comigo. Então, deficiência não é assim. Você portar uma deficiência, né? A mesma coisa no meu caso, eu sou amputada. A minha amputação é permanente. Então, hoje eu não tô portando minha amputação e amanhã eu não vou portar mais, né? Não é assim, né? Então, hoje a gente fala pessoa com deficiência. Então, esse parágrafo primeiro considera-se para os efeitos deste decreto. Pessoa com deficiência, além daquelas previstas na Lei 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias. Agora, a gente vai para as categorias, os tipos de deficiência. Então, aqui ó, deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. Então, vai acarretar o comprometimento da função física. E ela vai se apresentar das formas que eu vou mostrar aqui abaixo para vocês. Mas, antes disso, como vai aparecer muito aqui sobre membros inferiores e superiores, então, a gente vai falar aqui, ó. Então, o que são membros inferiores? São as pernas, né? Tá aqui, ó. E o que são membros superiores? Os braços, tá? Só para esclarecer aqui, para quem ainda não sabe, né? Tá aqui. Então, vamos lá para agora, para os tipos de deficiência física. Começar com a amputação. Bom, no meu caso, eu sou amputada, né? Do membro superior direito, tá? Então, amputação é a remoção de uma extremidade do corpo mediante cirurgia ou acidente. Na medicina, é usada para controlar a dor ou a doença no membro afetado, como no câncer e na gangrena. Porque, nesses casos, dependendo do membro que foi afetado ou por um câncer ou por uma gangrena, tem que tirar, né, gente? Porque, senão, se não fizer essa amputação, a pessoa corre o risco, né, de morrer. É como aconteceu comigo, né? Quando aconteceu o acidente comigo, tudo precisou amputar meu braço, porque, senão, não tinha jeito, né? Aí, vocês estão vendo aqui, né, os exemplos de amputação, né? Essa menininha aqui usando próteses. Esse daqui também, esse rapaz também com uma prótese, né, da perna, aquele amputado. Vamos lá, agora, para a paraplegia. É o termo médico utilizado quando o paciente não consegue movimentar ou sentir as pernas. Uma situação que pode ser permanente e que, geralmente, é causada por uma lesão na medula espinhal. Então, a paraplegia, que, no caso, olha, ela atinge, né, o movimento da perna. A pessoa não consegue mais, não consegue mais andar, né? Aí, no caso, ela vai precisar usar uma cadeira de rodas. Então, essa é a paraplegia. Ela atinge aqui, ó. Né? Pode ver aqui embaixo, ó. Né? Pegou ali da cintura, né? E as pernas. Eu fiz um post no blog sobre a diferença de paraplegia e de tetraplegia. E eu vou deixar o link aí logo abaixo pra vocês verem. É bem interessante esse post. Vamos lá agora para a paraparesia. A paraparesia é a perda parcial das funções motoras dos membros inferiores ou superiores. Ela difere de paraplegia que a paralisia completa dos membros inferiores ou superiores, né? No caso da paraplegia, a paralisação é completa, né? Ou do membro superior ou do membro inferior, né? Dos membros. Mas no caso da paraparesia, não. É uma perda parcial. A monoplegia. A monoplegia ocorre quando um único membro, seja inferior ou superior, é acometido de paralisia. Também pode se referir à paralisia de um único grupo de músculos. Então, no caso da monoplegia, é um membro só, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Pode ser perna direita, perna esquerda, braço esquerdo, braço direito. Essa é a monoplegia. Agora, a monoparesia é a perda parcial das funções motoras de um só membro, inferior ou superior. Geralmente causada por uma lesão nervosa. No membro, paralisia de uma parte das funções de um nervo e ou músculo, sendo que estes ainda apresentam certa sensibilidade. Então, nesse caso, aqui, ó. No caso da monoplegia, ela pega o membro, assim, total, né? Por exemplo, pegou um braço e é o braço total. A paralisia, né? Agora, no caso da monoparesia, é parcial. Ela, por exemplo, se ela pegou um braço. Então, vai ser uma paralisia parcial, não é total. A tetraplegia, também conhecida como quadriplegia, é a perda dos movimentos dos braços, tronco e pernas. Geralmente provocada por lesões que atingem a medula espinhal, a nível da coluna cervical. Devido a situações como traumatismos em acidentes, hemorragia cerebral, sérias deformidades na coluna ou doenças neurológicas. Aí, no caso da tetraplegia, olha só como é que ela pega, ó. Só não pega a parte da cabeça, mas, gente, olha, né? Essa é a tetraplegia. Tetraparesia. Paralisia incompleta de nervo ou músculo dos membros inferiores e superiores que não perderam inteiramente a sensibilidade e o movimento. Então, no caso da tetraparesia, ela é diferente da tetraplegia. Porque aqui, ó, ela vai pegar, ó, uma paralisia incompleta, né? De nervo ou músculo dos membros inferiores e superiores. No caso da tetraplegia, ela vai pegar uma paralisia, assim, praticamente completa, né? E a tetraparesia tem uma sensibilidade e movimento. A triplegia. Triplegia é a perda total das funções motoras em três membros. Então, essa aqui atinge três membros. A triparisia é a perda parcial das funções motoras de três membros. Então, ela é diferente da triplegia, porque a triplegia é a perda total. E a triparisia, parcial. Hemiplegia é um tipo de paralisia cerebral que atinge apenas um dos lados do corpo, deixando a área afetada completamente prejudicada. Então, aqui dá mais, assim, no caso da paralisia cerebral, né? Então, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a imagem. Hemiparesia. Paralisia leve de um dos lados do corpo. Interrupção parcial ou relaxamento do movimento de uma parte do corpo. Geralmente, causada por uma lesão neurológica. Então, ela vai pegar uma paralisia mais leve, né? Só uma parte do corpo. Aqui, olha. Tá vendo esse exemplo? Tá? Ostomia. Uma ostomia ou estômio é uma abertura criada cirurgicamente entre o intestino e a parede abdominal. Os tipos mais comuns de ostomia conectam o intestino delgado e leostomia ou o intestino grosso, colostomia, a parede abdominal. Ostomias podem ser temporárias ou permanentes, tá? Então, tá aqui, ó. Na imagem dá pra ver direitinho, né? Coloca aquela bolsinha, né? Do lado. Então, uma pessoa... Aí, a gente costuma falar que é uma pessoa ostomizada. Todas essas deficiências que eu tô falando aqui, elas são aquelas pessoas que têm uma deficiência e que têm direito, né? Têm direito à lei de cotas, do mercado de trabalho, né? À isenção de carros, tá? Depois eu vou deixar os links aí abaixo pra vocês verem. Paralisia cerebral. A paralisia cerebral é uma lesão neurológica, geralmente causada pela falta de oxigênio no cérebro ou isquemia cerebral, que pode acontecer durante a gravidez, trabalho de parto ou até a criança completar dois anos de idade. Tá aqui, né? Eu coloquei aqui um exemplo e vou deixar também um link aí de paralisia cerebral, que fiz um post no Deficiente Ciente só sobre isso. Nanismo é um transtorno que se caracteriza por uma deficiência no crescimento, que resulta numa pessoa com baixa estatura se comparada com a média da população de mesma idade e sexo, tá? Que a gente fala anão, né? E aí a gente costuma falar nanismo. Esse é o nome. Agora, membros com deformidade congênita ou adquirida. Também, essas pessoas são consideradas pessoas que têm deficiência, né? Tem uma deformidade no membro. Agora, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldade para o desempenho de funções. Então, sempre vai ser considerada uma pessoa com deficiência aquela que tem dificuldade para desempenhar alguma atividade ou alguma função, né? Tem alguma coisa comprometida de todos esses tipos aqui que eu falei para vocês. Então, a gente agora termina ali a deficiência física e a gente vai entrar agora na deficiência auditiva. Então, a deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibeis ou mais a ferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 200 e 3000 hertz. A deficiência visual, cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção ótica. A baixa visão, que significa acuidade visual, entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção ótica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60%. Ou a ocorrência simultânea, de quaisquer das condições anteriores. E agora, a gente vai falar aqui sobre a deficiência intelectual, que antes falavam deficiência mental e agora a gente fala intelectual. Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, e as tais como. Então, por exemplo, aqui tem as áreas, né? São, a gente colocou aqui umas 8, deixa eu ver se tem mais. 8. Então, vou falar aqui as áreas, depois eu falo aqui pra vocês. Comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, por exemplo, se uma pessoa tem dificuldade de comunicação e no cuidado pessoal, então ela já pode, ela vai entrar aqui, né? Na deficiência intelectual. Então, ela tem que ter duas ou mais, por exemplo, problema de comunicação pessoal, cuidado pessoal e habilidades sociais, né? Já é considerada. Aí eu coloquei aqui o exemplo de síndrome de Down, né? A letra E aqui é a deficiência múltipla, que é a associação de duas ou mais deficiências. E aqui embaixo, a pessoa com mobilidade reduzida, aquela que não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, ela tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora e da percepção. Então, essa daqui é a pessoa com mobilidade reduzida. Eu vou fazer um post também, pra falar da diferença de um pra outro, tá? Mais sobre a mobilidade reduzida. Embaixo eu coloquei alguns links, né? Que são interessantes também pra vocês lerem. Discriminar pessoa com deficiência é crime. Quem é pessoa com deficiência de acordo com a lei. Veja as deficiências que se enquadram na lei de cotas. E por que usar o termo pessoa com deficiência? Também fiz um vídeo sobre isso. Bem interessante. Então, pessoal, hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Quem aí tá com dúvida a respeito, se é considerado pessoa com deficiência ou não, né? Dá uma olhada aí, vê se você se enquadra em alguma dessas situações. E aí, depois eu vou colocar os links abaixo também, né? Dos direitos da pessoa com deficiência, tá? Então, um abração aí pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. E até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.